Foi há 50 anos que aqui, nestas mesmas instalações, nos reunimos cerca de 180 oficiais do Exército em representação de 429 camaradas das suas unidades. Lembro que apesar de já haver alguns contactos com camaradas da Armada, nesta reunião ainda não compareceu qualquer deles. Quanto à força aérea, que desde o início quase sempre foi representada pelos paraquedistas, já aqui demonstravam a sua propensão para os equívocos, ao proporem como possível chefe para o movimento o General Cousa da Riaga. Lamentavelmente, nunca mais acertaram o passo na consolidação do 25 de Abril. E se vieram a salvar-se à última hora, participando com uma força no 25 de Abril, o certo é que nunca mais deixaram de estar do lado errado da barreira, como se viu no 28 de setembro de 74, no 11 de março de 75 e no 25 de novembro de 75. Como coordenador do movimento, pedia então aos capitães do Regimento de Infanteria 5, o RI-5, como nós lhes chamávamos, situado aqui bem perto, nas caudas da Rainha, que conseguissem um local para reunir-me sob a capa de um convívio magostal. Foi o Luís da Piedade Faria que pediu ao seu cabo miliciano, Otávio Pinto, que arranjasse um local para cerca de 200 oficiais fazerem um convívio, local onde então estivemos e onde hoje comemoramos essa data histórica, passado 50 anos. Mas voltemos ao dia 1 de dezembro de 1973. Cerca de três meses depois do nascimento do movimento, tinha já sido ultrapassada uma ruptura interna que afastou aqueles que tinham ido para Alcácioas a pensar apenas nos decretos e em trechos corporativos. Felizmente, a única durante todo o período de conspiração. Também ficara para trás a proposta de um cheque em branco ao governo, saído da última farsa eleitoral da ditadura em 28 de outubro de 1973. Havia agora que repensar o movimento, estruturá-lo e definir o caminho a prosseguir. Foi isso que aqui viemos fazer. Convém recordar que esta reunião de óbitos, realizada há precisamente 50 anos, foi antecedida de uma outra importante reunião em São Pedro do Estoril, no dia 24 de novembro, seis dias anos apenas, onde se aprovou a agenda de trabalhos que aqui discutimos. Essa reunião revelar-se-ia fundamental, principalmente pela intervenção feita pelo Tenente-Coronel Luís Ataíde Banasol, aí levado pelo nosso capitão de então Piteira Santos, que de cima do seu posto, clamou que o governo tinha de cair e só os militares o poderiam derrubar, acrescentando que ficaríamos muito mal na fotografia e na história se não cumpríssemos o nosso patriótico dever. Aqui foi também escolhida a Comissão Coordenadora, que funcionaria até ao 25 de abril. Igualmente aqui ficariam escolhidos os futuros chefes a convidar, os generais Costa Gomes e Espírmula, que seriam ratificados na já referida reunião de 5 de março em Cascais. Saímos de óbidos com a convicção firme de que, apesar de tudo o resto, continuava a ser necessário desfraldar a bandeira da recuperação do prestígio das Forças Armadas. É por isso que eu, aqui e agora, não resisto a comparar essa nossa convicção com a situação que hoje se vive. O prestígio das Forças Armadas, embora bastante razoável junto da população portuguesa, não merece grande atenção junto do Estado, apesar das inúmeras declarações de louvor proferidas pelos membros do poder político, em que tudo parece cheirar a hipocrisia. Por isso eu não acredito, nem eu nem os meus camaradas militares, que os agentes do poder político considerem importante o preciso das Forças Armadas e tenham por elas o respeito que apregoam. Se assim não fosse, se respeitassem as suas e as nossas Forças Armadas, apesar de alguns bons progressos positivos que se vêm vivificando, teriam muito mais cuidado com elas e não as estariam a conduzir, desde há muito, não é de agora, à sua quase destruição. Não vivemos a situação de 1973. Vivemos em democracia. Os militares já demonstraram defender os valores de abril. Não há o perigo de nova utilização da força contra o poder. Contudo, devemos proclamar bem alto. O poder político tem o dever de respeitar e proteger as suas Forças Armadas como instituição basilar que são de um Estado democrático. Utilizamos sempre, internamente, processos democráticos, a que juntámos o respeito pela dignidade de todos, debatendo as nossas ideias de forma franca e aberta, com lealdade e transparência, o que nos permitiu superar diferenças e até divergências entre nós, ao mesmo tempo que o Governo, desesperadamente, nos tentava comprar com benesses de natureza pessoal. Foi esta opção natural de seguirmos o caminho da dignidade, da coragem e da responsabilidade, assumindo correr todos os inerentes riscos que nos ajudou a caminhar decisivamente para o da libertação e nos permitiu vencer todos os obstáculos internos e externos com que tivemos de nos confrontar neste dia e nos dias futuros. Foi este caminho que nos permitiu depois, com o 25 de Abril de 1975, o 2 de Abril de 1976 e o 20 de Outubro de 1982, regressarmos a casa, realizados e satisfeitos, mas essencialmente honrados por termos cumprido tudo o que nos propuséramos e comprometermos ao apresentar o programa do MFA aos portugueses. A conjuntura que vivemos hoje obriga-me a fazer um paralelo com esses tempos. Hoje, num mundo que parece ter ensantecido, com forças totalitárias a chegar ao poder através de eleições, imitando o Hitler, tomo má memória, surgem figuras dementes a enganarem os povos e obter os seus votos, como acaba de acontecer na Argentina. Também Portugal está numa situação muito complicada. Tudo aponta para um outro tipo de perigosa atuação antidemocrática, onde é vez da força das armas se utiliza o poder judicial e o poder da comunicação social para o levar a efeito. Se é certo que abril começou a ser atacado logo no próprio dia e no próprio interior dos seus protagonistas, muitas conquistas se conseguiram numa luta conjunta da generalidade do povo português e do MFA. A Constituição da República, a criação do Serviço Nacional de Saúde, o incremento da educação para todos os portugueses são bem exemplo das enormes conquistas alcançadas com o 25 de Abril. Estamos comemorando o 25 de Abril, do qual fomos os principais protagonistas, o que muito nos honra. Nunca abdicaremos de assumir essa ação e os seus valores. Fomos igualmente os principais protagonistas pelo cumprimento das suas promessas, respeitando tudo o que, logo no dia 25, assegurámos aos portugueses, dizendo ao que vinhamos através do nosso programa, o programa do MFA. Comemorar Abril não se pode resolver à celebração da data, tendo-se estender à celebração dos seus valores, das suas conquistas. Celebrar Abril é lutar pela continuação e aprofundamento da liberdade, da paz, da democracia, da justiça social, da igualdade, da solidariedade do Estado Social. Celebrar Abril é respeitar a sua história, a luta pela sua consumação, não permitindo que alguém fabrique um passado à medida dos seus atuais interesses. Viva o Movimento dos Capitães! Viva o MFA! Viva Óbidos! Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Viva!